Tudo bom, pessoal? Esse é um vídeo que eu estudei bastante para vir aqui falar com vocês. Eu já queria ter gravado esse vídeo há um tempo atrás. Quis trazer um pouco mais de informações para vocês, quis trazer um pouco mais de conteúdo para vocês pensarem no que realmente está acontecendo. Muitas pessoas estão falando, poxa, a teoria da conspiração. A China criou uma situação para tentar assumir a liderança mundial. Trump está tentando combater isso de um outro lado. Eu vou trazer aqui para vocês alguns pontos um pouco controversos para a gente poder discutir, para a gente poder debater, para vocês poderem pensar talvez um pouco fora dessa caixa, para a gente poder conseguir entender o que vai acontecer daqui para frente. Será que realmente o mundo está mudando? Como é que vai ficar essa questão da economia? O Brasil já está sentindo absurdamente isso. Diversas empresas já fecharam a previsão. É que em julho, eu errei lá atrás, eu falei para vocês, quando começou isso, eu falei, olha, podem escrever, procura no meu vídeo, podem escrever até junho, nós teremos mais de um milhão de demitidos no Brasil. Infelizmente, na semana passada, nós tínhamos 2 milhões e 300 mil demitidos no Brasil. Tivemos agora a questão da PEC, que foi aprovada para inserção do jovem no mercado de trabalho, com algumas facilidades, mas eu sinceramente acho que isso vai ser um pano quente, que estão colocando ali para tentar suportar uma nova situação de tirar o jovem da rua e colocar esse jovem no mercado a um custo mais barato, na verdade. Foi uma pirotecnia que fizeram ali para tentar dar uma contornada nessa questão do desemprego que está vindo. Quero falar com vocês também, assim, bem ano passando, que eu gravei um vídeo específico, eu quero falar especificamente sobre a crise de 1929, na verdade, hoje foi uma crise muito pior do que a de 1929, em 1920, mas que ela foi, foi uma pincorizada ali, em um ano, ela terminou em 1921. O que é que a de 1929, que terminou justamente antes do... Ela terminou no início da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Será que tem alguma coisa a ver com questão bélica? Será que essa questão bélica pode vir para apagar uma nova, grande crise mundial? Essa durou 12 anos, 11 anos e pouco. Será que a questão bélica acaba sendo um captador de caixa? Ela acaba sendo um apaziguador de grandes crises mundiais? Vamos falar sobre isso aí logo depois da minha. Vamos lá. Bom pessoal, vamos voltar a 2008, né? Eu acho que isso é uma coisa bem importante para a gente seguir esse raciocínio que eu quero que vocês tentem enxergar. 2008, houve uma grande crise nos Estados Unidos, na verdade, em vários países do mundo, tá? Mas no tomou os Estados Unidos, que é a maior potência econômica mundial, foi ali onde a coisa realmente pegou. Essa crise de 2008 gerou uma quebradeira absurda. E para as grandes empresas que iam colocar milhões e milhões e milhões de desempregados na rua. O que para imagem, credibilidade, estrutura financeira e estrutura econômica dos Estados Unidos, seria péssimo, principalmente naquele determinado momento. O que aconteceu? Os Estados Unidos resolveu sanar esse problema de uma forma, não só os Estados Unidos, tá? Vários países fizeram muito parecido, mas vamos falar especificamente do exemplo dos Estados Unidos. Resolveram emitir títulos e imprimir papel. Eu lembro que naquela época, quem já tinha uma certa idade naquela época, quem trabalhava, quem profissionalmente atuava naquela época, principalmente nessa área jurídica ou mercado financeiro ou economia, vai lembrar bem disso. A Rússia questionou a excessiva emissão de papel moeda pelos Estados Unidos. E eu lembro de uma brincadeira que fizeram, foi tipo o meme, naquela época não estava muito na moda fazer bens, mas fizeram um meme do mapa dos Estados Unidos com três porta-aviões, uma esquadra de navios, dizendo, olha, nós temos garantia sim daquilo que nós estamos falando. Se você quiser, você pode vir aqui verificar pessoalmente, logo depois de passar pelos nossos porta-aviões. Foi uma brincadeira que fizeram naquela época, mas foi mais ou menos isso o que aconteceu. Olha, vamos emitir dinheiro, jogar os juros lá embaixo, incentivar o consumo, fazer a economia virar, fazer o dinheiro entrar no mercado e tudo certo. Só que eles fizeram isso de uma forma um pouco exagerada, um pouco descontrolada, cederam dinheiro demais, crédito demais, enfim, transformaram uma dívida mundial, não é dos Estados Unidos isso, é a soma das dívidas mundiais. Naquela época estava em torno, se eu não me engano, de 35 trilhões de dólares, isso nós vamos falar só da parte garantida em dólar, estabelecida em dólar. Tem várias outras formas de você fazer essa dívida, são títulos de outros países, em outras moedas, algumas atreladas, algumas outras coisas que não moedas, então vamos falar só dessa parte para ficar fácil para a gente entender que é o que hoje todo mundo está falando. E se vocês olharem um vídeo meu do final do ano passado, se eu não me engano, outubro, setembro, outubro, novembro, eu disse que em 2020 nós teríamos um problema por causa dessa situação. Eu era a única pessoa que sabia disso? Não, talvez os chineses também soubessem, até porque vocês vão entender lá no final desse vídeo o que tem a ver o chinês com essa história. Aí em 2008 emitiram trilhões de dólares de papéis, seja moedas, seja título de dívidas, seja o que for, e colocaram no mercado. Apaziguaram essa conta no mundo, vamos dizer assim, de uma forma geral, alguns países demoraram um pouco mais, outros demoraram um pouco menos, o Brasil demora sempre, mas essa situação foi se contemporizando, de uma certa forma, se equilibrando no mundo com esse excesso de dinheiro. Porém, essa dívida de 35 trilhões naquela época, 12 anos atrás, ela agora, em outubro, novembro, a gente tem que fazer um acerto disso daí. Em dívida de duas ou uma. Ou você paga, de três ou uma, né? Ou você paga, ou você rola, ou você paga juros, e vai eternamente protelando essa dívida baseada no pagamento de juros. O que aconteceu? Em dezembro de 2019, ou seja, olha a coincidência, em dezembro de 2019, começa-se uma pandemia mundial. Nós estamos falando em valores muito altos. Se você quiser pensar em corrupção, é uma opção sua. Eu não vou falar de corrupção, porque eu não gosto muito dessas teorias de conspiração, as coisas que vão muito além daquilo que o mundo está contra o mundo. Eu não acredito muito nisso. Eu acredito em jogo estratégico e inteligência. Então, vamos pensar por esse lado, não vamos pensar pela questão de conspiração. Vamos pensar em estratégia, tabuleiro de xadrez. O que acontece? Você, que é um dos maiores detentores isolados de títulos de dívida pública americana, pensa nisso, a China é um dos maiores detentores isolados de títulos de dívida americanas. Você resolve, poxa, apareceu uma doença aqui. Não vou falar nada. Deixa isso aqui contaminar o mundo. Deixa o mundo gastar uma fortuna para suportar isso e evitar um caos. E depois a gente vê como é que eles vão me pagar. Falando de uma forma bem simples, né? Porque se você for olhar, tem um monte de outras coisas que envolvem isso e pensam nisso, e estrategicamente a China já fez isso duas vezes, tá? Isso já é uma coisa que a China fez duas vezes na história dela. Então, não quer dizer que é uma coisa nova, não podemos dizer que foi uma coisa sem querer, não podemos dizer que foi uma coisa totalmente inocente, não podemos dizer que houve aí um equívoco na comunicação, porque não foi bem assim. E aí, olha que coincidência. A China, que era o principal foco da pandemia há alguns dias atrás, 20 dias atrás, ela controlou totalmente esse foco, ela conseguiu esmagar totalmente, transformou aquilo ali numa coisa totalmente controlada e os Estados Unidos passam a ser o maior foco mundial, o país que mais gasta, o país que mais torra dinheiro e justamente num ano crítico. Pensem nisso. Segunda situação. Quando você fala em Estados Unidos, todo mundo linka numa série de pontos. O que eu venho falando pra vocês também há muito tempo. Quando as pessoas falam em investimentos, eu tenho muito medo, mas muito medo, de investimentos de alto risco. Quando você fala, poxa, eu vou ganhar 10%, 20%, 30%, 50%, gente, os números a gente sabe que não são bem assim. Quem tem pão no chão sabe que esses números não são bem assim. Se você está vendo números muito altos, de duas numa, ou você está caindo num golpe, num calote, tá? Isso é uma coisa óbvia, historicamente, quem tiver dois neurônios na cabeça consegue enxergar isso, a menos que ele tenha uma vaidade muito maior, a menos que ele seja um esperto muito esperto. Eu tenho um amigo meu, um irmãozão meu, que é delegado de polícia civil em São Paulo, que ele sempre falou pra mim, ele falou, Daniel, em todo crime de esteronato existe um esperto e um que se ache esperto. Ou seja, se não houver, se você não enxergar que você vai ter uma mega vantagem em cima, o esteronatário não consegue dar golpe em você. Pensa nisso, tá? Então o que começou a acontecer? Investir nos Estados Unidos, e não só brasileiros, diversas pessoas no mundo, começaram a aparecer mega fundos, super fundos, hiper fundos, pagando 25%, 30%, 50% ao ano, quando a gente sabe que os números não são bem assim, quando a gente sabe que as coisas não funcionam bem assim. Pra você chegar num número desse, lembra, o gestor do fundo tem que ganhar, o empreiteiro tem que ganhar, o empreendedor tem que ganhar, você tem que ganhar, tem que pagar imposto, então esse número não fecha, essa conta não fecha, a gente sabe disso por experiência, a gente vê isso todo dia, ela não fecha. E aí as pessoas começaram a colocar dinheiros em fundos, milagrosos, dentro dos Estados Unidos. Agora esses fundos, agora, agora que eu falo pra você, semana passada, eu fui olhar alguns deles, alguns que eu particularmente já não acreditava, tá? Esses fundos estão desesperados pra captação de recursos, porque eles não tem condição de se manter. Isso, quando você coloca um dinheiro e remunera muito, de duas uma, ou você está usando o dinheiro do A pra pagar a remuneração do B e captar a remuneração do C, mostrando que você pagou a remuneração do A, ou ele não subsiste. Isso vem acontecendo há muito tempo, e nesse momento, é onde esses fundos vão começar a ter problema muito sério. Segunda situação que eu gostaria que vocês pensassem. Muitas pessoas colocam os ovos numa cesta só. O que você acha que depois dessa crise vai acontecer com imóveis comerciais? Vou falar pra você mesmo. Quando aconteceu tudo isso, tanto o Brasil, quanto os Estados Unidos, quanto a Europa, tá? Eu tenho um sócio meu em Portugal, então assim, eu sei como funcionou no escritório dos Estados Unidos, da Europa e do Brasil. Nós percebemos que a estrutura do escritório, ela era muito maior do que a gente precisava. Primeiro, porque se eu tenho um escritório dentro da minha casa, eu tenho uma impressora dentro da minha casa, eu tenho uma internet dentro da minha casa, eu tenho tudo aquilo que eu já uso normalmente pra trabalhar de casa. A única coisa que eu tive que fazer foi melhorar a minha impressora e aumentar a velocidade de internet pra transmissão de dados, baixar vídeos, baixar documentos, baixar fotos, baixar uma série de coisas. Isso reduziu o meu custo do escritório em 40% e aumentou o meu custo de casa em 15%. Você acha que só eu fiz essa conta? Não, todo mundo fez essa conta. Pode ter certeza que a partir desse momento o mundo vai mudar. Os imóveis comerciais vão se tornar menores, mais baratos, e os imóveis residenciais vão se tornar maiores e mais estruturados. Podem escrever o que eu tô falando pra você. Se você é corretor de imóvel, comenta aqui embaixo o que você acha disso que eu falei pra você. Eu não tô falando no Brasil, não tô falando nos Estados Unidos, eu tô falando no mundo inteiro. Nosso escritório de Portugal, eu tenho 15% de sociedade nesse escritório de Portugal. Nós decidimos, nós tínhamos quatro salas, nós decidimos entregar duas salas, porque a gente não precisava delas. a sala de reunião passa a ser uma sala comum ao edifício, ao andar, na verdade. Ela passa a ser comum ao andar. Então, o que aconteceu? Enxugou o custo absurdamente das empresas. Isso vai acontecer em todos os setores, eu tenho certeza absoluta. Vai haver uma enxugada de custos. Algumas pessoas podem fazer trabalho sem motos, elas vão fazer trabalho sem motos. Voltando pra questão da China, só pra vocês entenderem. Toda essa movimentação no mundo, toda essa estrutura que foi feita, toda essa questão sem querer que estava acontecendo, justamente em um ano, seis meses antes de vencer alguns títulos altos, muito altos, dessa dívida externa. Nos quais os chineses são um dos detentores. Aí vem uma série de coisas que começam a explodir. A Itália acaba de perceber, isso é publicado, podem jogar no Google. A Itália acabou de descobrir que uma máfia chinesa ligada ao governo chinês desviou 4,3 bilhões de euros em sonegações fiscais, fraudes, documentos e falsificações dentro da Itália. Na semana passada, foi preso em São Paulo, pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, um chinês que é vice-presidente da associação, da Câmara de Negociações com o Brasil e com a China. Ele já tinha um outro histórico. Ele roubou alguns equipamentos contra, para análise, testes do Covid e aí ele ia revender isso daí para o mercado, para empresários, por cinco vezes o valor que eles tinham pago. Ou seja, ele vendeu, ele roubou e ele ia revender cinco vezes mais caro. Tem alguma coisa esquisita acontecendo nessa história? Não tem? Tem alguma coisa muito estranha acontecendo nessa história? Particularmente, eu acho que o Brasil agora vai ter, até julho, ele deve ter aí na casa de 3 milhões de desempregados. 3 milhões de desempregados é um número muito grande quando você pensa que lá atrás já tinha 11 milhões de desempregados. Quando você coloca isso numa planilha econômica no Brasil, o número fica gigantesco. o número fica absurdo porque você começa a perceber que as empresas estão fechando o trabalho, não é que estão oferecendo trabalhos melhores ou trabalhos diferentes, não. Estão acabando os trabalhos. Se você pensar, há 20 anos atrás, eu lembro na minha época de faculdade, se você tivesse uma faculdade em nível superior e você tivesse um inglês fluente, você estava no mercado, você era o supra-sumo do mercado, você era o... certeza que tinha uma vaga para você porque você era muito qualificado. Hoje não. Hoje tem muitas pessoas com diploma de nível superior que estão fazendo trabalhos que não têm nada a ver com o trabalho dela, com a profissão dela, com aquilo que ela escolheu. Porque não existe vaga. E se existe a vaga, a vaga está remunerando muito baixo. muito, muito, muito baixo. Hoje, se a pessoa não continua se estudando, estudando, se qualificando, fazendo um curso atrás do outro, uma atrás do outro, uma das propostas que eu fiz para a UAB agora foi que nós fizéssemos cargas obrigatórias de cursos de reciclagem e qualificação profissional. Baixo, custo baixo, custo bem baixo, para justamente não ter essa história de, vamos privilegiar só aqueles que têm uma maior capacidade de investimento. Não, não, custo baixo mesmo. Custo de qualidade, custo baixo, com edição de certificado, pela UAB, com estrutura bacana. Para que justamente essas pessoas possam se recolocar no mercado com aquilo que o mercado procura. Hoje, o mercado está agressivo. Amanhã, e amanhã, que eu digo é amanhã mesmo, esse mercado vai ser muito mais agressivo, porque vai ter muito mais gente procurando emprego, querendo a tua vaga, querendo a minha vaga, querendo o espaço, querendo a estrutura. E nem sempre essas pessoas são pessoas leais, nem sempre elas são pessoas limpas. Eu vivi isso muitas vezes na minha vida. Quando a pessoa, ela está em uma disputa com você, você pode ter caráter, mas ela talvez não tenha. Talvez ela jogue sujo. Seu diploma, seu certificado, seu currículo, é o que vai fazer uma diferença daqui para frente. Então, cada um de vocês que hoje estiver pensando em como vai ser a economia, como as coisas vão acontecer, como vai mudar, pensem nisso. O mundo está mudando absurdamente. O mundo está se tornando global. Pela primeira vez, a gente escuta de uma forma sólida, não é de ser alguém falando, mas de uma forma sólida, que vamos considerar a hipótese de um único governador mundial. Vamos considerar a hipótese de um único centro de regulamentação mundial. Eu acho isso uma insanidade. Eu acho isso uma insanidade. O Mercosul, eu acho uma insanidade. Você trava o Brasil no Mercosul. A União Europeia, mesma coisa, insanidade. Travou o Reino Unido tanto que saiu. Quando você fala, nós temos várias reuniões de países, quando você pega aqui, México, Estados Unidos e Canadá. cada um por si. Não, estamos juntos. Sim, peraí no mundo. Estamos juntos, mas cada um por si. É assim que funcionam as coisas. Então, querendo unificar, tenho certeza que talvez não vão conseguir muita aprovação disso. Espero que não consigam, mas com certeza absoluta. Aqueles que tiverem melhores qualificações hoje, melhores estudos, melhores estruturas em quatro, cinco anos, com certeza vão se tornar cidadãos do mundo, porque o mundo está abrindo a porta para essas pessoas. O desemprego vai bater em todos os lugares e é um excelente momento para você começar a pensar na sua qualificação, no seu currículo e na sua internacionalização, porque o mundo vai se abrir. As coisas mudaram absurdamente nesse sentido. Tá bom? Pensem nisso, não acreditem em conspiração, não acreditem em interesses unilaterais, mas eu acredito sim no jogo. O jogo hoje está querendo mudar o poder mundial. Como eu já falei em outros vídeos para vocês, todas as grandes guerras mundiais aconteceram quando houve uma transição de poder. Podem ler, estudar, pesquisar isso. Quero falar para vocês sobre a crise de 1920. Ninguém nem ouve falar, né? Dá uma estudada, né? Eu vou trazer um vídeo sobre ela aqui. Crise de 1929, porque ela se tornou maior ou mais importante do que a de 1920, que foi uma mega crise, que foi recuperada no Álvaro. Por quê? Quero trazer para vocês algumas outras situações para que vocês entendam mais de um vídeo apático, senão esse acaba ficando muito longo. Tá bom? Quem não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe seu comentário aqui, o que você acha que está acontecendo, é conspiração, não é? É um jogo que estão fazendo? Deixe a sua opinião aqui com relação a isso, da atuação da China nesse mundo novo, o quão dependente nós somos da China, o mundo é da China. Então, queria ouvir a opinião de vocês aqui. Tá bom? Quem não se inscreveu no nosso Instagram, se inscreva também, nós estamos publicando diversas coisas lá. Quero trazer agora para vocês uma série de informações também sobre essa questão. economia, mundo, como você pode fazer para se internacionalizar profissionalmente, não só na sua vida pessoal, mas na sua carreira. Quais são os melhores cursos que você pode fazer? Quais são os melhores lugares que você pode frequentar? Eu fiz uma seleção agora aqui de 20 faculdades no mundo, vou fazer um vídeo sobre elas, já está separadinho, vou trazer para vocês também. Tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Obrigado. 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 Obrigado.